Salve, 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 rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Quarta-feira e dessa vez não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Data FIFA. Nessa quarta a gente tem Clube Atlético Paranaense em campo. Aleluia, que saudade que eu tava na boa fase, na má fase. É sempre gostoso demais, dia de Atlético, dia de jogo. Pra gente que produz conteúdo faz mais falta ainda, mas eu tenho certeza que o torcedor tava com saudade desses momentos de prévia de jogo, da gente analisar partidas, né? A gente vem analisando outras situações, mas no final das contas o que a gente mais gosta é realmente falar de campo e bola, o que a gente mais gosta é falar do esporte e futebol. Vocês estão ligados o que é o esporte e futebol, né? Pois é. O Atlético vai a Porto Alegre enfrentar um dos melhores mandantes do campeonato brasileiro, o Grêmio que em 36, 39 pontos possíveis, 39 pontos possíveis, fez 32. Então, assim, é uma pontuação muito expressiva jogando na arena do Grêmio, desde que subiu de divisão um Grêmio que a gente até hoje não entende muito bem como caiu, mas o Grêmio depois que subiu de divisão, ele afirma sua força dentro dos seus mandos de campo. Jogo após jogo, um Grêmio que, mesmo muito forte, deve ter alguns desfalques importantes, como é o caso do Vila Sante, que está com a seleção paraguaia e também está com alguma questão física ali. Também tem a questão do Carbágio com a seleção uruguaias. Nem foi convocado, mas nem chegou a ir para a seleção uruguai. Então, deve ser um Grêmio um pouco diferente, jogando com três zagueiros. Deve ser um Grêmio acreditando muito em Luizito Soares e Franco Cristaldo na frente, a dupla de estrangeiros que vem dando muito certo nesse 2023 do Grêmio, uma dupla que o Grêmio fez muito esforço para trazer, para contratar. E o Atlético, ele vai para Porto Alegre para não se afastar de vez dessa briga por Libertadores. Um Atlético que, nos últimos resultados, vinha de duas vitórias contra Flamengo e contra Internacional, mas perdeu o Clássico, empatou com o Bragantino. Então, nesse campeonato, qualquer sequência de resultados positivos te bota em uma posição muito boa, mas qualquer situação negativa ali, um, dois, três resultados negativos, te coloca em uma posição longe da sua principal briga. Então, assim, pontuar na Arena do Grêmio vai ser muito difícil, mas o Atlético, ele precisa pensando em tabela, pensando em moral, pensando que o próximo jogo também é fora de casa contra o líder Botafogo. Então, se a gente não pontua contra o Grêmio, a situação, ela fica bem, bem complicada. Para isso, o Wesley Carvalho ainda espera por Agustin Canobi. Estou gravando esse vídeo antes do jogo da seleção, então depende muito da minutagem de Agustin Canobi para saber se ele vai estar à disposição de Wesley Carvalho ou se não vai estar à disposição de Wesley Carvalho. Mas a gente tem desfalcos conhecidos, né? Vitor Roque, Fernando, Pedro Henrique, Madson, Christian. É um Atlético que deve seguir a base do jogo contra o Bragantino daqui até o final da temporada, jogando com três zagueiros, dois alas, quatro jogadores no meio-campo e o Pablo no comando do ataque. Enquanto a gente não tem o Vitor Roque, fica muito claro que o Pablo vai ser essa peça de destaque na frente, né? Essa peça que vai receber mais bolas, vai estar numa posição de finalização. Já marcou um gol importante contra o Bragantino. Na primeira oportunidade, sem o Vitor Roque, o Pablo já foi lá. E depois de uma bela assistência do Bruno Zappelli, ele foi lá e cravou. Então, esperança que o Pablo assuma esse papel de protagonismo. Ah, e tô tentando pensar outras coisas. Grêmio e Atlético que tem jogos muito legais, principalmente em Copa do Brasil, né? O Grêmio já eliminou o Atlético em 2016, um ano onde o Grêmio é campeão. O Atlético eliminou o Grêmio em 2019, um ano que o Atlético é campeão. Alguns confrontos bem legais em Campeonato Brasileiro. Na última edição de Campeonato Brasileiro que o Grêmio estava presente, que foi a edição de 2021, o Atlético ganha os dois jogos. Ganha em Porto Alegre por um a zero o gol do Matheus Babi e faz um 4x2 na Arena da Baixada. Nessa temporada o Atlético perdeu para o Grêmio. Um jogo onde o Atlético foi muito mal ainda com o técnico Paulo Turra na Arena da Baixada. Perdeu por 2x1, o Grêmio sai na frente. O Atlético empata com um belo gol do Vitor Roque. E logo depois o Atlético toma o desempate e acaba sendo esse resultado. Acho que os detalhes do jogo são mais ou menos esses. Agora eu quero falar mais da parte tática, da parte individual do time do Atlético, né? A gente deve ter Bento no gol. O gol contra o Bragantino eu achei que... Os últimos 3 gols que o Bento toma eu achei que todos foram gols que um Bento em melhor fase ele defenderia, tá? Eu quero deixar isso claro para vocês. É um Bento que eu ainda não boto em xeque, é um Bento que eu ainda não duvido dele, mas é um Bento que está precisando voltar a fazer defesas acima da média. O Bragantino fez uma defesa muito bonita, mano a mano ali com o Eduardo Sacha, mas nessa reta final de campeonato é o que eu sempre falo para vocês. O jogo ele acontece entre as áreas, mas o jogo ele é decidido nas áreas. Já que a gente não tem o Vitor Roque para decidir na outra área, a gente precisa de um Bento decidindo na nossa área, sabe? O Grêmio ele tem um Gabriel Grande, que é até bom goleiro, mas ele tem um Luiz Soares com muita potência de decisão na nossa área. Então o Bento ele precisa estar num dia iluminado, num bom dia, sabe? Então eu até trouxe essa odd aqui para fazer vocês pensarem, né? Porque como eu falei, o Bento vive uma fase um pouco complicada, a zaga do Atlético também não é aquela zaga tão confiante, o Atlético toma mais de um gol em média fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então eu trouxe aqui, ambas marcam 1.83, ambas não marcam 1.83 na KTO, a odd está bem equilibrada e se eu pudesse dar um chute eu botaria, ambas marcam, tá? Mas se você está confiando numa grande atuação no Bento e aquele 1x0 magro, magro, magro do Atlético, eu trago também a opção de não. Então fica a seu critério e comenta aqui embaixo, você acha que vai ter gol dos dois times? Você acha que não vai ter gol dos dois times? Quero saber a opinião de vocês. Aí a gente vai falar da nossa defesa. Nossa defesa que ainda tem essa dúvida, né? Thiago Heleno volta ao time titular depois de ficar de fora contra o Bragantino, vai ter o Kaká e no lado esquerdo da zaga a gente fica em dúvida se vai ser o Kaique Rocha ou se vai ser o Lucas Esquivel. Se o Canobi não estiver à disposição, o Lucas Esquivel vira um ala pelo lado esquerdo, o Kaique Rocha assume a posição, foi bem contra o Bragantino. Eu ainda estou com uma imagem bem negativa do Kaique Rocha daquele confronto contra o Bolívar na Libertadores. Para mim ele foi muito, muito mal naquele jogo, mas de qualquer maneira é um Kaique com muita potência, é um Kaique com muita capacidade de jogo aéreo, é um Kaique bom em recuperações, então pode construir uma nova história no Atlético. Se for o Canobi titular, o Esquivel vem para a defesa e o Canobi entra no time titular como esse ponta pelo lado esquerdo. O Lucas Esquivel, que assim como o Bruno Zappelli, esteve na seleção argentina sub-23, fez parte de alguns amistosos. Então assim, vamos ver qual vai ser esse posicionamento do Zappelli. Alguns gostam do Zappelli com mais liberdade, outros gostam com menos liberdade. No meio do campo Atlético vai ter a dupla Fernandinho e Eric. O Grêmio deve ter uma dupla de volantes bem modificada, até com o Nathan Chelsea, o jogador revelado pelo Atlético, fazendo uma posição um pouco mais recuada junto ao PP. Então pode ser algo que o Atlético leve vantagem, essa questão da dupla de volantes. O Atlético com o Eric Fernandinho jogando bem, a gente sabe que o nível ele cresce, é uma dupla de volantes que dá muita sustentação, dá muito equilíbrio, conecta muito bem esse time do Atlético. Acho que já fez um jogo acima da média do que vinha fazendo contra a equipe do Bragantino. Espero que o nível se mantenha, porque o Atlético faz mais coisas positivas quando tem esses dois caras em campo. Nas alas, como eu falei, há dúvidas que vê o Canop por um lado, na outra, Tome Coelho. Vamos ver quanto o Coelho consegue incomodar ou o João Pedro ou o Reinaldo. Vamos entender ainda qual lado vai ser esse lado que o Coelho vai atuar. Acho que é uma peça importante para gerar perigo atrás desses laterais, segurar um pouquinho esses laterais, ir para cima, ir para um contra um. Coelho, que a gente sabe que é uma peça que peca pela imprecisão, mas gera um volume muito grande de jogo. Então vamos torcer para ele estar num bom dia. Na frente, Vitor Boiano e Zappelli, os caras mais criativos, os caras mais desequilibrantes desse time do Atlético. Os caras que podem achar um passe, como foi no jogo contra o Bragantino, o Bruno Zappelli baixou, achou um belíssimo passe para o Pablo. No jogo contra o Flamengo, os dois se entenderam muito bem. No jogo contra o Inter, os dois se entenderam muito bem. O Atlético tem quase que uma lei, quando joga com dois volantes, a tendência é que o time corresponda muito bem. E na frente tem o Pablo nessa missão de substituir o Vitor Roque, que está longe de ser uma missão fácil. É mais ou menos esse o time do Atlético para a reta final de temporada. Entra Canobio, a gente espera o retorno do Christian, do Vitor Roque, mas a base é mais ou menos essa. Acho uma boa base, não acho um time muito pior que o Grêmio. Não sei nem se é um time pior que o Grêmio, mas é um jogo difícil, é inegavelmente um jogo difícil. O Grêmio com algumas instabilidades políticas ali em relação ao Renato, ao presidente do clube, alguns problemas envolvendo o Luizito Soares também. Então vamos ver como mentalmente esse Grêmio chega para enfrentar o Atlético, mas a certeza que a gente tem é que está longe, longe, longe de ser um jogo fácil. Sempre lembrando que a KTO é a patrocinadora desse canal e seu like me ajuda demais. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.